Graças e paz, meu irmão, minha irmã, mais uma vez aqui no canal do Youtube para juntos estarmos crescendo na graça e no conhecimento de Deus através da Bíblia Sagrada. Quero ler com você, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, a partir do verso 1º Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfêmos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, calumniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Essa é a palavra, é uma palavra direcionada ao nosso coração para que possamos ter uma vida mais tranquila, entendendo esse momento, esse tempo que nós estamos vivendo. E a palavra, ela declara tempos difíceis. E eu quero dizer para você que a melhor coisa, para tempos difíceis, é você mudar a sua atitude. Mudar a sua atitude. E para mudar a nossa atitude, nós precisamos receber de Deus sabedoria, conhecimento, conhecimento, para que possamos fazer as melhores escolhas. E a palavra de hoje está dizendo, olha, virão tempos difíceis e vocês precisam entender que muitos estarão blasfemando, muitos estarão se desviando do caminho da verdade. E que para nós que somos dele, nós que estamos na presença dele, nós que acreditamos nele, nós precisamos nos alinharmos com a palavra. Deus tem algo novo para o seu coração. Deus quer fazer algo novo dentro de você. E para que isso aconteça, você precisa ter uma atitude, uma mudança, uma mudança dentro de você. Começando pela renovação da sua mente, entendendo que é assim. Por isso você vê o amor se esfriando no coração de muitos. A palavra de Deus, ela declara isso, que viriam tempos difíceis, que muitos estariam se apostatando da fé. Então não se surpreenda, mas procure andar na presença de Deus. Lendo a palavra todos os dias, se alimentando dela. Tenho certeza que você estará alcançando sabedoria em Deus para se posicionar nesse tempo presente. Amém? Olha, desejo tudo de bom para você, para a sua casa e que Deus te abençoe. Quero orar com você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Muito obrigado Senhor por mais este momento. Este programa, momento da palavra de Deus. Ele tem alcançado muitas vidas, Pai. Eu te peço que o Senhor possa estender as mãos, abrir o nosso entendimento, para que possamos nos alinharmos com a Tua palavra e sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. É o meu desejo, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bom falar com você aqui através desse canal. E eu quero pedir a você, deixe aí o seu like, compartilhe este vídeo. Tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através dele. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.